Quem pega ônibus de algumas cidades da região metropolitana da capital para Porto Alegre vai se beneficiar a partir da próxima semana com a tarifa simplificada. A Metroplan pretende estimular a concorrência entre esse meio de transporte e os trens urbanos, também projetando melhorias no sistema. O valor da tarifa simplificou, mas a maioria dos passageiros não está informada sobre isso. Não farei flipada, nem sei sobre o que é isso, posso. Não faço a menor ideia, sou de Canoas. E sempre pegou ônibus? Sempre, Porto Alegre Direto, Coab. Para fazer entrevista no centro, para trabalhar no centro, eu tenho que pegar uma de trem, que é 1,70, e 2,60, que é de ônibus de Canoas. Mas agora deve entrar em vigor, na próxima segunda-feira, a tarifa única para o transporte coletivo das cidades que compreendem o eixo norte da região metropolitana. O projeto viabilizou que nesse trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, que existiam 11 tarifas nesse percurso, nós simplificamos ela para apenas duas. Não reduzimos tarifas, não aumentamos tarifas, mas simplesmente reduzimos o número de tarifas desse sistema. E ficando assim com tarifa de 2,65 entre Novo Hamburgo e Canoas, para qualquer deslocamento, e 3,15 a qualquer deslocamento desses municípios até Porto Alegre. A nova tarifa deve beneficiar cerca de 85 mil usuários. Também ficou definido em reunião que as empresas de transporte coletivo terão um prazo de 60 dias para divulgar o cronograma de renovação da frota. Serão pelo menos 20 novos veículos. Esse passageiro que pode vir no ônibus, ele vem mais confortável, pode levar um pouco mais de tempo, mas é mais confortável, ele tem a possibilidade de vir sentado, que no trem não vem. Nesse ônibus, esse sistema todo do projeto de simplificação, é um ônibus de sistema comum. Ele não tem ar-condicionado hoje. Projetos futuros, pode vir, ele vai ter que fazer renovação de frota, vamos tentar ver se a gente consegue inserir dentro do sistema ônibus com ar-condicionado para melhorar a condição e qualidade e conforto do usuário. Foi a maneira encontrada para concorrer com o transporte metroviário, que desde 2008 está com preço congelado em R$ 1,70. Situação que deixa os ônibus assim, vazios. Feliz com a notícia da tarifa ficou Franciane, que visita a mãe toda semana na cidade vizinha. Eles já têm mais de 50 anos de idade, mas nem pensaram em se aposentar e ficar parado em casa. Milhares de senhores e senhoras participaram hoje da quinta edição dos Jogos de Verão do Sesc para a terceira idade. E nem com todo esse calor, essa turma perde o pique. Eles vieram de 38 municípios gaúchos. Mais de 1.300 atletas se inscreveram nos Jogos de Verão do Sesc para pessoas com mais de 50 anos. O esporte eu acho que ele favorece em tudo, principalmente a saúde, o bem-estar. Provoca um grande bem-estar na gente, para a saúde não tem coisa melhor realmente. Hoje, para a minha felicidade, eu consegui duas medalhas. Um atletismo na modalidade de 800 metros e 1.500 metros. Na quadra, ninguém quer deixar a bola cair. Esse jogo se chama Câmbio, uma mistura de vôlei e handball. E quem não joga, fica na torcida para fazer amigos. Eu adoro. Desde que eu entrei, é uma maravilha. Não posso me queixar, tanto quanto à amizade, como para o corpo, para as doenças de velho, é muito bom. Eu adoro. Eu não fico mais sem isso. Eu gosto porque é um esporte muito bom para a gente, é um divertimento. Então, é bom para a saúde, que a gente fica velho e fica cada vez mais novo. O pessoal não descuida mesmo da saúde. Eu estou com 94 de glicose, estou indo bem. A pressão está um pouquinho, está 14 por 8. Hora do relaxamento. Todo atleta tem direito a uma massagem. Os idosos têm criado essa cultura cada vez maior de praticar esportes. Não só esportes, mas em um sentido mais amplo, hábitos saudáveis. A gente ganhou uma expectativa de vida maior do que em décadas anteriores. Então, essa época da vida que nós não vivíamos hoje e estamos vivendo, as pessoas estão redescobrindo prazeres, a satisfação. Os participantes aqui dos Jogos do SESC estão enfrentando essa fila enorme com muita paciência, mas por um motivo especial. A senhora está fazendo o que nessa fila? Esperando o que? Ah, para tirar uma foto. Para esse dia maravilhoso, tem que brilhar, né? E se essa turma vai participar dos Jogos no ano que vem? Pela bondade, eu tenho visto isso. O Senhor da cidade! O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE Primeira Edição, que começa ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho